...técnico e artístico, a nota máxima. Eva Serrano, de França, a última ginasta nestas finais de corda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vemos a Eva Serrano, uma ginasta muito segura. Ela manteve sempre o mesmo nível de prestação ao longo dos quatro dias de competição. Ela é a quarta posição e apurou-se para estas finais com a nota de 9.866. Eu recordo que as notas estão divididas em três parâmetros, o valor técnico, o valor artístico e o valor de execução. O valor técnico, no fundo, é dado pelas dificuldades do exercício. Portanto, cada exercício deve ter, no mínimo, quatro dificuldades Bs de base. As dificuldades são As, Bs, Cs e Ds, por ordem de dificuldade. Cada uma delas deve ser coordenada com um dos quatro elementos de aparelho. E 9.916, alcançando também a nota máxima em valor técnico e valor artístico.